E a imprudência no trânsito pode ter provocado a morte de uma mulher ontem à noite em São José do Rio Preto. Vamos saber os detalhes desse caso com a Melissa Alcântara, que está ao vivo na cidade, traz mais informações. Mel, bom dia. O que provocou essa morte? Olá, Jéssica. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, foi a batida entre duas mortes que, como você disse, aconteceu ontem à noite na Avenida Danilo Galeazzi, aqui em Rio Preto. Essas duas motos, então, se chocaram e a passageira de uma delas caiu e morreu. Ela chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu. Outras três pessoas, que também estavam nesses veículos, ficaram feridas e foram atendidas a unidades de pronto atendimento. Mas o estado de saúde delas não foi divulgado. Olha, essa situação está sendo investigada pela polícia porque uma das suspeitas é de que um dos condutores de uma das motos estaria embriagado. E essa vai ser, então, a linha de investigação, uma das situações que a polícia vai tentar investigar, apurar, para saber direitinho o que aconteceu, de fato, nesse acidente. Jéssica. Obrigada, Melissa. Bom trabalho. Obrigada, Melissa.